Esse exercício é praticamente um dos únicos exercícios que trabalha de forma isolada, concentrada, o seu quadríceps. Então, se você tá fazendo o seu treino e quer dar um foco maior nessa musculatura, um foco maior e intensificar mais o trabalho do seu quadríceps, é legal você colocar como complementar a cadeira extensora, que é um exercício isolado. E como ele é um exercício isolado, ele não é um exercício que exige tanto do seu corpo. Então, o ideal pra você fazer ele, trabalhar o seu quadríceps de uma forma intensa, é fazer ele de formas diferentes, utilizando métodos ou, às vezes, uma combinação. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, pra você trabalhar de forma intensa essa musculatura e deixar esse quadríceps bonito, definido, deixar essa musculatura aí saltada. Então, vem comigo nesse vídeo. Vamos lá, gente. Gente, a primeira coisa pra você fazer uma cadeira extensora de forma bem feita é a técnica. Sempre postura pra fazer esse exercício. Por quê? Pra fazer todos os exercícios, você precisa ter técnica pra ativar bem a sua musculatura. E o que que eu vejo acontecendo quando as pessoas vão fazer a cadeira extensora? Levanta o bumbum da cadeira. E aí, é uma forma de roubar, né? O exercício começa a ficar difícil, começa a ficar aquela resistência ali, o músculo começa a queimar. Aí a pessoa começa a tirar o quadril do banco. E isso aqui faz com que você não trabalhe com tanta eficiência o seu quadríceps. O seu bumbum, gente, ele tem que estar sempre pra baixo, colado aqui, ó. Quando a gente cola o bumbum aqui, o nosso músculo, ele ativa muito mais. Então, para de roubar. Segura esse quadril, essa pelve. Abre bem o peito. Firma aqui a sua mãozinha. Ela tem que estar firmando ali no banco pro seu quadril segurar. E manter a contração do abdômen, que isso vai te ajudar a sustentar a sua postura aqui, sem subir a sua pelve, tá? E aí, você vai fazer o movimento, gente, de forma concentrada. Segurando a descida e concentrando na subida, sem dar aquele chicote na articulação. Muito pra cima e deixando despencar na descida e bater o peso lá embaixo. Às vezes a pessoa faz, sobe muito, desce, para lá embaixo. Sobe de novo. Para lá embaixo. Não. Antes do aparelho tocar ali, você vai subir. E aí, você vai descer controlando. Antes dele tocar, sobe. Segura a descida. Na subida, ó, você vai fazer uma isometria, segurar um segundinho e descer devagar. Sobe, segura um segundinho e desce devagar. Isso aqui é uma forma de fazer a cadeira extensora de uma forma eficiente. Isso aqui, ó, já fritou o meu quadríceps. Você tem que observar as regulagens da máquina para você ficar encaixada na máquina e fazer o negócio certo. Então, a sua articulação aqui, ela tem que estar sempre para fora, ó. Você vai posicionar o banco de uma forma que a sua articulação, ela fique livre para fazer o movimento. Essa partezinha de baixo, do rolinho, ele tem que estar pegando sempre aqui, tá? No seu tornozelo, ele não vai pegar lá em cima do seu pé e nem no meio da sua canela. Ele vai pegar bem aqui. Então, posiciona a máquina de uma forma que você consiga seguir essa estrutura que eu falei aqui. E um jeito muito bom de você intensificar o seu quadríceps aqui na cadeira extensora. Trabalhar com métodos. Fazer o exercício, ó, por exemplo, com uma redução de carga, sem descanso. O que você vai fazer? Coloca um peso X ali. Começa fazendo uma quantidade de repetições até a sua falha. Faz lá um monte de repetição até você falhar. Coloca um peso ideal para você conseguir fazer ali no máximo 10 repetições. Aí, sem descanso, você vai reduzir uma plaquinha, reduz, faz mais um pouquinho, vai até a sua falha de novo e faz mais uma vez. Reduz e vem de novo até a sua falha. Isso foi uma série. Aí você faz o quê? Descansa e repete isso. Você pode fazer uma outra forma também, que é dar um descansinho só de 15 segundos, ó. Você vai fazer o seguinte, posiciona lá, coloca o peso. Aí você vai fazer a sua primeira série. E aí você vai até a sua falha. Faz lá entre 10, 15 repetições. Até a sua falha. Coloca uma carga que você vai conseguir falhar fazendo entre isso que eu falei. Aí quando você terminar, você vai parar aqui, vai dar uma pausinha só de 15 segundos e vai voltar fazendo de novo. Até a sua falha. Gente, isso é muito bom. E você vai sentir fadigar muito bem a sua musculatura. Por que eu estou fazendo isso? Porque a cadeira extensora, como eu falei no começo do vídeo, é um exercício isolado. Então ele é um exercício simples. Que é legal você trabalhar com ele. Ou com método, ou com alguma combinação. Por exemplo, fazer a cadeira extensora junto com o leg press. Fazer a cadeira extensora e logo na sequência, vir pra cá e fazer um agachamento. Porque dessa forma a gente consegue intensificar mais ainda o trabalho do seu quadríceps. E deixar essa perna bonita, definida, desenhada. É um ótimo exercício pra você utilizar ele dessas formas. Fazer ele isolado sozinho é bom? É bom. Pode até ser utilizado. Mas, do jeito que eu falei. Colocando método aí pra intensificar. Então se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui embaixo. Fala pra mim se você já faz algum método na cadeira extensora. Ou se você faz alguma forma aí de combinação. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Fala pra mim se você já faz algum método na cadeira extensora. Fala pra mim se você já faz algum método na cadeira extensora. Fala pra mim se você já faz algum método na cadeira extensora. Fala pra mim se você já faz algum método na cadeira extensora. Fala pra mim se você já faz algum método na cadeira extensora.